Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mapa Xenobiel vem aí galera! A gente já sabe que ele vai chegar na Session 4 Não sabe se vai explodir Se vai chegar na Casa do Céu, Cautidown Mas a gente sabe que vai chegar Agora já começou a vazar Ele na tela principal Do Battle Royale Onde a gente coloca em Duo, pra Equipe E ali já dá pra você ver Você pode selecionar o modo clássico Que é o que a gente geralmente joga Ou tem a opção do Xenobiel ali O último E tem essas duas opções no meio Que eu acredito que possa fazer parte do Xenobiel Então tá aí galera Ele vai aparecer na tela inicial Pra gente escolher ele pra jogar Pô Zika, vai ser pela Cautidown que vai explodir? Vai ter animação com a Casa do Céu? A gente não sabe Mas já vai poder escolher ele Na tela inicial do Battle Royale Bacana isso aí Aqui gente, uma parte de gente perguntou Qual que era os mapas Que ia chegar no Multijogador Que é dois mapas Pois bem galera Os dois mapas que vai chegar É o Midiast E O Chipmante Quem é raiz Já conhece esses mapas aí Tá gente? Mas quem não é Tá bem aí Midiast e Chipmante Tá galera? Vai chegar no multijogador Temporada passada Temporada passada era pra chegar dois mapas Era pra chegar o Scrap Hard E o Cage Só chegou o Scrap Hard O Cage Que eu joguei Mostrei tudo Que era um mapa Próprio do Mobile Não veio Por que que não veio O Zika? Não sei galera A mesma coisa O mapa zumbi novo Que eu joguei Por que que não trouxeram O Zika? A gente não sabe Talvez porque não tava pronto E eles querem deixar Filé Pra trazer pra gente Né galera? Vamos acreditar nisso E aqui ó É o Summit Pois bem galera Agora o Summit Ele vai ter Noturno O evento do Halloween A gente tinha né O mapa noturno lá Só que agora A gente vai ter O Summit noturno Isso é muito legal Porque eu particularmente Acho bacana jogar de noite E o Summit Que é um mapa Que já é difícil De dia A noite então Quero nem ver gente E aqui Pra finalizar É exatamente Esse mapa aqui É outro vazamento De mapa Que teve aí Pra gente Tá gente? Pegaram lá no servidor Lá e vazaram Na gringa Aí pra geral Só que geral Não sabe que mapa é esse Eu não lembro muito bem Qual que era O chipmante O midiast Qual que era o formato Do mapa Faz uma cota Que eu não jogo né O BO2 Enfim Mas Se esse mapa For o chipmante Ou o midiast Dá um toque pra mim Tá gente? Faz uma cota Que eu não jogo O COD raiz Aí tá? Mas Tá lá Esse mapa vai chegar E eu esqueci o nome dele Não faço ideia Tá gente? Então se vocês souberem Se é do multijogador Dá um toque aí pra mim Que Não faço ideia Que mapa é esse aí não Tá gente? Mas vai chegar Pra gente também Então Não sei qual que é Agora galera O mais legal mesmo Acho que Sem dúvida Do vazamento Foi isso aí né? É a gente saber Que o mapa Vai chegar pra gente Aí do Do Chernobyl Espero que vocês tenham curtido Tá gente? Os vazamentos Ótima semana Pra todo mundo E assim que chegar A coisa nova Eu trago pra vocês Tá bom? Tamo junto galera Bora da sessão 4 aí gente Tchau gente